Ah, esse negócio de robô contra tanque, gente, eu acho essa coisa, sabe o que acontece? Os carros de combate, eles não são essa coisa invulnerável que você pensa. Começa que carro de combate, se você matar a mobilidade deles, você já quebrou 50% da coisa, meu amigo. O carro de combate é muito bom quando ele tá se mexendo, a hora que ele para, o negócio é problema, tá? Ah lá, o pessoal de Franca, um grande abraço. É, pode fornecer, o pessoal tá falando em fornecer F16. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Deixa eu falar um negócio pra vocês, ó o João Paulantos aqui, um grande abraço pra vocês. Vamos dar o like, pessoal? Quem puder dar o like, quem puder dar o superchat aí, tá? Mesmo valor pequenininho já ajuda a gente. Alerson, um grande abraço pra você, obrigado pelo superchat aí, Alerson. Obrigado pelo superchat aí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. É, o coronel McGregor, ele deu uma entrevista, acho que foi na Fox, esqueci o canal agora. Ele falou um dado, ele deve ter se baseado isso aí na inteligência israelense. Ele falou um dado de 400 mil baixas pra Ucrânia. Não são 400 mil mortos, entre MIA, Missile in Action, QIA, Mortos em Ação, e WIA, Feridos em Combate, Mas Prisioneiros de Guerra, POW. Ele cita 400 mil baixas. Ele falou.